Galera, hoje nós estamos aqui para explorar mais uma vez as montanhas do mistério Isso mesmo Ó, aqui tá o meu personagem vestido de Diana Jones Ó, ele tava conversando aqui com o senhor, ó, gelatina Sai da frente! Ô, peraí, peraí, ô, cara, você tá doido, você me arrastou, eu, cara Galera, vamos lá Eu estou aqui, dá uma carolinha, deixa eu ver se fica mais um Não dava cabelo Fica no labretinho, não? Não Ó, dessa vez eu vou dirigindo até o helicóptero Não, eu Eu vou até o helicóptero, cara Pelo amor de Deus Eu vou pilotar aquele helicóptero hoje Hoje eu vou, Lucas Não, vou eu Eu vou pilotar o helicóptero Você quebrou a porta da casa da vovó, velho Para, Lucas, de quebrar os trem, mano Ai, ninguém vai parar, não Cadê que vai? Pera, deixa eu ver Ó, aí tá Eu ia trocar de lugar Volta aqui Vamos aproveitar e como a gente vai lá pra... As montanhas do mistério Isso, não porque é uma montanha ali de neve A gente vai, ela, no próximo vídeo, talvez Correto Então, a gente vai aproveitar e pegar aquele carro foguete Que eu sempre andava com ele Ah, porque ele fica lá na estação de trem Beleza, vamos lá, então Ô, calma, se quebra Você vai dirigir? Eu vou dirigir Ó, o cara tá me batendo aqui Eu venho aqui no meu aqui Pera, que eu vou pegar esse azul aqui bem claro Ó, eu vou seguir o Lucas Vem, me segue Ai, só não cai lá Ó, vamos lá Vem Vamos lá, galera Agora sim eu tô me sentindo mais independente Cada um tá no seu veículo Vem Eu tô com um carinha aqui junto Tem um cara aí? Aham Ele tá querendo fazer parte da nossa aventura? Aham Se eu tiver tesouro, eu não vou dividir pra três, não Ai, atropelei o cara aí Você passou o cara da botinha, velho Oh Foi mal Simbora Eu esqueci o que a gente ia fazer Ah, tá aí Pegar o helicóptero Estação de trem Eu tô com dificuldade Ah, não apaguei esse carro Olha lá Sobe Ô, carrinho ruim Vamos lá, Abelina Não desce Nossa, Deus Como é que você chegou lá na frente Tão rápido assim? Pera aí, eu tô matando aqui É porque meu carro, ele é incrível Ó, tô chegando aí Isso, galera Eu já tô aqui te esperando Boa Impossível Pera aí, pera aí Eu vou de plota, Lucas Ô, velho Eu podia ter vindo mais rápido aqui, o Lucas É porque eu sei onde fica a estação de trem Brincadeira Você não sabe Brincadeira Eu não tô falando pra você Aqui, a estação de trem é bem ali, ó Ó O carro, o foguete fica em algum desses containers O sol está naçando Acho que eu já sei em qual que fica Tem um dia que eu pusei em cima do navio e peguei o... O... Eu peguei um caça Sério? Aham Nem sei o que é Olha lá, que navio lá Eu já encontrei o barco Quer dizer, o trem ali A porta Pera aí, tá Apose esse negócio aí Descendo Vem, vem, vem Pegar o carro, o foguete Cadê? Uh, cara Esse negócio vem direto Dos Estados Unidos Das ruas De corrida Pega aí Aê Ó, o que é isso? Foi mal, foi mal Deixa eu testar aí, gente Você vai cair aí fora Vem cá Nossa, Deus Ih, capotei, capotei Volta pra lá, carro Ó, enfei o bico dele de badá Ih, tá velho Ó, carrega o carro Tá bom, deixa aí O importante é que já está no meu inventário Desce aí, desce o helicóptero aí, ó Ó, algum dia deixa a gente pode vir aqui Porque tem uma passagem ali, ó Ou é mesmo, é do esgoto, né? Esgoto ou selva? Vamos lá no esgoto O esgoto é diferente Galera, nós tínhamos um propósito Só que agora parece A gente ia na selva Na selva A gente encontrou esse esgoto aqui Do nada O meu carro grudou aqui debaixo Vocês podem ver Ei Você não pode entrar aí Só são permitidos engenheiros de esgoto qualificados Você precisa conseguir uma licença de esgoto Com a cabine do prefeito Que nada, rapaz Eu já disse A gente tinha que saber onde que fica o prefeito É, agora eu pensei Vamos pra selva mesmo Vamos pra selva, galera Então no próximo vídeo a gente vai... É, parece que tinha alguma coisa Ele falou alguma coisa ali na hora que eu tentei entrar Vem Galera, nós íamos aqui Mas agora partiu pra selva de novo Verdade Vai ser difícil A gente não sabe nem onde fica o prefeito Verdade Eu acho que nós vamos ganhar alguma coisa legal Debaixo desse túnel aí do esgoto Verdade Vambora então, galera A selva nos espera para uma grande aventura, Ubi Vai devagar aí Pelo que eu vi ali, o museu deu uma mudada Tá com... Tá um pouquinho diferente Ah, pega um helicóptero ali em cima ali, ó Para lá que eu vou pegar um também Não Vai... Oh, 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 oh Eu não posso dirigir Nem posso andar de helicóptero Tá bom Eu que sou um mestre aqui Tá bom Vai, pega esse helicóptero A gente vai achar assim lá na Aile deserta Vou te buscar só depois de um mês A hora que você já tiver um mirado de um canibal Ah, então vou... Deixa esse... Não, 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 mentira Mentira, mentira Pode ir com calma Leva essa paradinha lá pra selva Desce direitinho Ó, tem jogo da velha ali Desce direitinho Vou jogar um jogo da velha? Não, eu quero ir lá no local Outro eu tô com proposta fixa Tu quer olhar e ver o jogo da velha Ai, ai, ó Parabéns, você quebrou o helicóptero Olha lá Quebra, estragou o helicóptero, galera Parabéns, agora Ou nós achamos um veículo pra ir embora Ou nós estamos todo mundo lascado Vem cá Vem embora Andando pela selva Eu queria andar na selva dessa Bonita Uai, que é isso? Isso é arquitetura moderna? Ai Ah, tem que ir clicando Como é que é? Acho que isso aqui é só um jogo Só um jogo? Acho que pra entrar Vai abrir aí Vai abrir um chão, alguma coisa, não? Ah, isso aqui é só um jogo, não é mesmo? Tá, vamos embora então Achei que era alguma coisa Tipo do templo onde nós fomos Vamos olhar todas essas casinhas aqui Porque pode ter um presente É verdade Quebra essas caixas Ó, muito parecido com o templo que nós entramos Oh, tem uma nave do alienígena aqui Abduzindo um pedaço de pizza, cara Pela foto de pizza Talvez se a gente trabalhar na pizza lá Alguma hora tem chance de aparecer uma nave Eu quero saber por que tem essa salinha tão miúda aqui Eu tô vendo aqui um... Esse... Ah, tem um avião aquático aí, ó Calma Vem cá no avião Espera que eu tô indo Eu tô vendo essa cachoeira aqui E parece que tem alguma coisa Espera, espera, espera Uh, beleza Será que tem alguma coisa atrás dessa cachoeira? Não tem não, cara Só acontece no filme Impossível E tem coisa Uh, mano, tem mesmo Uh Pelo menos não encarrafou Vem, vem, vem O avião ali, ó Olha, cara Já tá vendo Cristais na parede Isso é sinal que tem coisas Preciosas aí Tá escuro Nem pra ter uma tocha Não tô enxergando nada Não tô enxergando nada Você enxergando alguma coisa aí Olha lá Só uma conchega pra ir no principal Podia ter pegado uma tocha Verdade Seria bem útil Eu só tô vendo seu nome aqui Aê Ó, muito bem A bola caiu lá embaixo Já pensou que eu peguei ela E perca ela? Eu ia puxar se eu peguei Eu pego a bola Para! Você vai perder a bola Eu perco não Eu levo a bola Você vai fazer igual a dinamite Onde que eu vou pôr ela? Lá Ali no portão Olha lá, gente Mera que eu consigo Pronto Aê Ó Vem Ó Ó Ó O presente Faz presente Falou o presente Ai, não Não quero essa roupa, não Que isso? É um índio? Parecendo o chifre do Loki? Cadê? Depois eu tenho que ir no guarda-roupa Vem com a parada Cadê o C? Ó Já ligou as amplas Socorro Pronto Ó Pelos mistérios da teia de aranha aqui Ó Tão grande Tem muito tempo que Saímos Peraí Não nós viemos só dar a volta? Pelo menos ganhando uma Peraí Tá anoiteceu, véi Não Tá de dia Mas peraí O meu tava Tava de Uh Olha o que que eu encontrei Dois Você tá brincando Ah, garoto Oxi Duas asas a delta Que isso? Espero que Que bichinho é esse Que tá aqui Tinha um bichinho ali Um peixinho Um peixão Pega aí, ó Você vai me seguir, tá? Olá, gente Ó, fica olhando pra mim Ai, calma 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 Você bugou o trem Cara Esse negócio não dá pra pular junto não Acabou, véi Ó, você quebrou a viola Daqui eu vejo ele explodindo Eu não sei o que ela tá Boa, boa, boa Galera, ó Nós conseguimos pelo menos um presente É uma roupa, não é? Oi? É uma roupa, não é? Como assim? O que nós conseguimos naquela hora foi uma roupa Ah, tá Sim, sim Saudações, marujo Se você achar alguma coisa de valor Não esqueça de trazer para mim Pega o seu detector de metal Ah, tá, beleza Beleza O bom que você já trouxe esse carro aqui Não foi esse aqui que eu trouxe Eu não trouxe esse aqui não Tá vendo o X? Ah, já encontrei Tá vendo o X aí? Hã? O único que é muita floresta Vai ser um pouquinho mais difícil Ó, tem alguém acampando aí, ó Calma que tá pra lá Nossa, eu esqueço mesmo Vamos caminhar aí Ó, eu queria fazer uma excursão nessa floresta Tá por aqui, ó Ah, peraí, peraí, peraí É por aqui Ó, tá vibrando bem aqui, Lucas Achei, achei Achou? Aham Cadê você? Eu achei sem querer E o X nem tá aqui Ó, o meu tá vibrando bastante também, ó Vem cá Ó, eu achei que nós íamos levar aquele tesouro Senão eu ia falar assim Que nada devolveu com o pirata Vamos colocar no avião Vamos meter o pé Ah, mas como isso aqui é cobre A gente pode dar de boa Peraí, cadê o meu dinheiro? Eu achei que se entregasse Ele ia dar dinheiro pra nós dois Ô, mas você devolveu os dois Ficou com tudo sozinho Não, não, não Não, não, não Vai buscar tudo de novo Galera, dê seu like Se inscreve no canal Ah